Então vem cá e gosta que assim você deixa o que faz Assim, do jeito que eu só vou te quero mais Sem fim, não fala nada entre mim que hoje eu tô afim Não tô na intenção de ter você pra mim, só pra mim E hoje você não escapa, hoje porque a nossa festa é hoje Tô querendo te pegar de novo, hoje ninguém dorme em casa Hoje vai ser meu brinquedo, hoje porque eu quero te pegar gostoso